Olá meus amores, tudo bem com vocês? Já vou aqui emanando muita paz, muita luz e muita proteção no caminho de vocês. Hoje meus amores eu vim trazer um caso que eu recebi pedidos já faz um tempinho já, é o caso Andressa de Jesus da Silva que desapareceu no dia 27 do 11 de 2017 no Jardim Umarizal, região do Campo Limpo, São Paulo. É um caso extremamente misterioso de uma garotinha de 10 anos que desapareceu, segundo algumas informações que eu estava checando, ela foi brincar na casa de uma vizinha, bem próximo ali onde ela morava e desapareceu. Ninguém mais viu a Andressa, a mãe dela, a família está desesperada porque já se passa muito tempo sem notícias da Andressa. O que aconteceu com a Andressa? Quem levou essa garota embora? Por quê? Qual a motivação do desaparecimento da Andressa? Será que ela conversou com alguém no dia do seu desaparecimento? É onde nós iremos descobrir por meio da espiritualidade o que realmente aconteceu com essa garotinha de apenas 10 anos de idade. Eu estava checando algumas informações e essa garota, ela ficava na rua brincando até 10 horas, meia-noite, é isso mesmo? Eu digo que ela foi jogada à própria sorte, porque uma garotinha de apenas 10 anos ficar brincando meia-noite, 10 horas da noite na rua é muito perigoso. Mas vamos descobrir o que realmente aconteceu com a Andressa Jesus da Silva. Será que ela está viva? Ou será que ela já desencarnou? Onde ela se encontra? Qual o paradeiro de Andressa Jesus da Silva? Vamos descobrir agora, por meio da espiritualidade. Então, meus amores, vamos descobrir qual a motivação do desaparecimento da Andressa. Por que que levaram essa garota embora? Qual a motivação desse desaparecimento? Olha, meus amores... Quem levou essa garota embora... A Andressa conhecia essa pessoa, tá? Era uma pessoa que ela conversava, é uma pessoa que passava uma confiança pra ela, uma segurança, inclusive conhecia a família dela, principalmente a mãe dela, tá? E essa garota, ela foi raptada mesmo, ela foi, aqui, olha, levaram ela embora para um lugar bem longe, ela foi raptada, pegaram essa garota, tá? E é uma pessoa que não é uma pessoa próxima ali da casa dela, não. Essa pessoa não era vizinho, não, tá? Mas era uma pessoa que conversava com a família, tinha uma comunicação. E essa pessoa já estava com intenção de levar a Andressa embora, tá? Aqui tá muito forte que esse desaparecimento está relacionado à mãe dela. É alguém que queria fazer algum mal para a mãe dela. Tá muito forte aqui, tá? E é um homem, tá? É um homem que levou a Andressa embora. E tem mais de uma pessoa que está envolvida nesse desaparecimento, tá, meus amores? Mas vamos descobrir aqui com quem que a Andressa conversou no dia do seu desaparecimento. Vamos ver aqui com quem que a Andressa conversou no dia que ela desapareceu. né? Porque ali mostrou que é uma pessoa conhecida que levou ela embora. Mas quem é essa pessoa? Com quem que a Andressa conversou e teve contato? Vamos ver aqui. No dia que a Andressa desapareceu, ela conversou com alguém? Quem é essa pessoa? Ó, vem mostrando que ela conversou sim, tá? É uma pessoa que ela gostava muito, inclusive. Olha, que passava uma segurança pra ela, de amigo, que queria o bem dela. Vocês estão me entendendo, meus amores? Olha, mas essa pessoa aqui, ó, já estava preparando alguma coisa. Olha, meus amores, essa pessoa aí que a Andressa conversou, era uma pessoa que passava uma segurança pra ela, tá? Era uma pessoa amiga, aliás, ela achava que era amiga, tá? Ela jamais pensou que essa pessoa aí iria fazer algum tipo de mal pra ela, tá? Mas, esse desaparecimento está relacionado à mãe da Andressa, tá? É alguém que queria se vingar da mãe, é alguém que queria se vingar da mãe da Andressa. Essa pessoa já estava de olho nessa garotinha, já fazia um tempo já, muito tempo. Na cabeça dela já estava ali armando alguma coisa pra levar essa garota embora, tá, meus amores? E ela conversou com essa pessoa, sim, é uma pessoa que, olha, que ela gostava muito. A Andressa gostava muito dessa pessoa. Jamais ela poderia imaginar que essa pessoa, que ela gostava tanto, iria fazer algum mal pra ela, tá? E aqui, ó, vem mostrando, tá? É alguma coisa relacionada à mãe dela, é uma pessoa, é um desaparecimento de vingança, tá? Que já estava passando na cabeça dessa pessoa. Mas, vamos descobrir agora, quem realmente levou a Andressa embora. Vamos ver aqui. Quem levou a Andressa embora? Quem que levou? Quem levou a Andressa embora? Quem levou essa garota embora? De apenas 10 anos. Meus amores, tomem cuidado. Você que é papai, você que é mamãe, vovó, titia, titio, não deixe a criança de vocês brincarem na rua até tarde. Não deixe ir na casa de vizinhos, de pessoas desconhecidas. Desconfia de tudo e de todos, meus amores, porque a estatística de desaparecimento está aumentando cada vez mais. As crianças estão desaparecendo misteriosamente. Não deixe, meus amores, as suas crianças brincarem sozinhas na rua ou ir na casa de pessoas que... Não seja vocês que estejam de olho. Vocês estão entendendo? Sabe, meus amores, está muito perigoso. Mas, vamos ver aqui quem levou a Andressa embora. Tomem cuidado, meus amores. Tomem cuidado. Olha, essa garotinha ficava na rua até 10 horas da noite, meia-noite, sozinha. Estava vulnerável. Olha o que que aconteceu. Quem levou a Andressa embora? Quem levou... Olha, tem uma mulher envolvida no meio também, tá? Desse desaparecimento. Olha, tem uma mulher que está envolvida nesse desaparecimento. Tem mais de uma pessoa. Um homem agora apareceu uma mulher, tá? Também. Olha, mostrando aqui, tá? Mais de uma pessoa, confirmando. Olha, usaram de toda brutalidade pra pegar essa garota, tá? Pegaram ela com tudo, com força, com brutalidade. Vem mostrando aqui. Olha. É muito triste isso. Tem uma mulher envolvida também nesse desaparecimento, tá? É uma mulher que está super envolvida. É um homem e uma mulher. Olha, pegaram essa garota com total brutalidade. Olha, vem confirmando, tá? Mais de uma pessoa. E levou ela pra muito longe. Mas ela tá muito longe mesmo. Ela tá... Levaram essa garota para um isolamento. E olha, meus amores. Vem mostrando aqui. Mas é... Olha. Vocês vão entender o que eu tô falando, tá? É uma pessoa muito próxima. Que a Andressa gostava muito. E ela jamais passava na cabeça dela que essa pessoa iria fazer algum mal. Vocês estão entendendo? É uma pessoa muito próxima. Eu não posso falar... É... Explic... Eu não posso explicitar. Tá bom? Mas vocês vão entender o que eu tô dizendo. É uma pessoa muito próxima da menina. Muito próxima. E olha aqui. Ela jamais iria imaginar que essa pessoa ia fazer algum mal pra ela. Ela foi... Ela foi de boa. Tá? Mas essa pessoa agiu com total brutalidade. Pra ninguém ver, tá? No dia ali que essa pessoa pegou a Andressa com toda a força. Com toda a rapidez. Pra ninguém ver. E esse desaparecimento está relacionado com alguma coisa de vingança. Por causa da mãe dela. É alguém que queria ferir a mãe dela. Tá muito forte aqui, meus amores. Só que agora a gente vai descobrir se a Andressa de Jesus, ela tá viva. É Andressa de Jesus da Silva. Vamos descobrir aqui se a Andressa de Jesus da Silva, ela está viva. Vamos ver aqui. A Andressa de Jesus da Silva. Ela está viva? Não, meus amores. Infelizmente, essa garotinha, ela já desencarnou, tá? Mataram essa garota, tá? Ela não está mais viva. Ela, infelizmente, usaram de má fé com essa garota e ela não está mais viva. A Andressa, a Andressa Jesus da Silva, ela foi uma vítima de tráfico de órgãos, tá? Vou tirar mais três cartas aqui, tá? Olha, ó. Sim, olha. Vem confirmando aqui, tá? Ela foi uma vítima de tráfico de órgãos, tá? Porque ela era uma menininha e os órgãos dela estavam tudo ok, né? Tudo novinho e tem dinheiro aí envolvido no meio. E essa pessoa que quis fazer essa maldade pra mãe dela aproveitou a situação e ganhou dinheiro aí em cima disso, tá? Ela foi vítima de tráfico de órgãos. Infelizmente, meus amores. Essa pessoa já rondava ali, já ficava de olho na rotina ali da menina, sabia a hora que ela estava sozinha, sabia todos os passos da garota. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, né? É uma pessoa que ela jamais poderia imaginar que iria fazer algum mal pra ela. Mas essa pessoa agiu de má fé, tá? Pegou essa garotinha aí, ó, inocente, que ela jamais poderia imaginar que essa pessoa com essa dinâmica tão desumana ia fazer isso com ela, tá? É um caso muito triste, é... Ai, nos deixa assim, indignado de tanta maldade nesse caso. Usaram de má fé com essa garota. É muito triste, muito triste. Essa garotinha, ela não vai ser encontrada. Não vai achar essa garota, meus amores. Ela tá muito bem enterrada, tá muito bem sepultada, tá? Os restos mortais, eu estou dizendo. Entenderam? Ai, eu tô muito triste com esse caso. Infelizmente, é muito pesado, é muito forte. Como pode ter coragem, né, de fazer isso com uma garotinha? Então, meus amores, foi isso que foi revelado por meio da espiritualidade. Espero todos vocês no próximo caso, no nosso encontro. Muito obrigado. Por hoje é só. Então, meus amores, foi isso que foi revelado por meio da espiritualidade. Um caso extremamente triste. Uma garotinha que estava ali vulnerável na rua. E tinha ali um olho mau olhando ela. E então, meus amores, até o próximo encontro. Te espero. Muito obrigada pela companhia de vocês. Namastê. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL